Fala galera do YouTube, quem fala aqui é o Mundo Verde e hoje estamos aqui pra mais vídeo galera E o vídeo de hoje galera foi uma trollagem que eu previ, eu vi, tá ligado Que um amigo nosso, chama Thales, tá ligado Ele trollou o vilãozinho da rua, tipo, tá de noite, tá ligado E colocou o colchão do vilãozinho da rua lá fora Põe sapato nele, salto alto, passou batom, escreveu Xuxa aqui, tá ligado Então eu vou mostrar pra vocês galera E o vilãozinho da rua tá querendo vingança, mano Ele tá querendo vingar, tá ligado Porque aqui agora já começou um trem de trollagem Então eu tenho certeza que o trollagem não vai parar no canal, beleza Então galera, eu postei um vídeo no canal fazendo o tour pela casa Beleza Eu tô gravando esses vídeos no mesmo dia que aconteceu, tá ligado Não deu pra me começar o vídeo lá na hora Então eu vou só mostrar as partes, beleza Então é isso aí galera Fica com o resto do vídeo, com o vídeo da troll aí O vilãozinho tá aqui, filho, tudo cheio de batom ainda Vai ter volta Ele tá gravando Ele já tá preparando as coisas aqui pra trollar de volta E galera, bate like nisso aí Porque no canal dele vai tá uma volta, hein Então é isso aí Fica com a trollagem Não, o bagulho tá louco, filho O cara tá nervoso Tá mais pesado? Mas tá louco Olha lá, dá o zoom no nervo do cara Se der o zoom, né mano O cara tá nervoso pra caralho, mano O cara tá nervoso Eu vou te falar só isso, mano O bagulho tá nervoso Então vou deixar a trollagem aí E no canal dele vai tá a trollagem de volta, beleza? Então é isso aí E é nóis O cara tá nervoso O cara tá nervoso Oh, 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 oh Cês com um monte de boas! Cês com um monte de boas! Ei, Deus! Cês com um monte de boas! Ah, com um monte de boas! Ei, Deus! Ah, tá tudo bem. Tô tudo bem, gente? Com uma das três, com uma bateria. Eu vou te desculperar com o Pelo. Eu vou te desculperar com o Pelo. Você não tem goleiro? Chega de uma boa, chega de um monte logo. E deixava com o Pelo. E isso é um monte de boas. Tô tudo bem, gente. Vai. Vai. See you. Você não vai voltar aqui no chão não, filho. Vai deitar lá dentro. Amor, vai deitar lá dentro. Por que você deita lá fora, filho? Não, dorme lá dentro. Aqui é muito frio. Chove de novo, você vai molhar tudo. Vai molhar o colchão. Vai deitar lá dentro, né, amor? Por que você deita lá fora? Por que você não está de sapato de sal? Nossa, o colchão, Rona. Nossa, o que você está acontecendo com você? Meu cabelo. O que é isso, Rona? Rona está com macon, o sacaço. Vai deitar lá, cara. Rona, levanta aí, vai deitar lá dentro aí. Tem sulfato, tem as coisas lá, você vai deixar aqui molhar. Chove de que molhar, você vai doente. Você é louco, filho? Alô, toma aqui do fone. Vamos levar a colchão aqui, ó. Mamãe, depois a gente fica no leite e... Mas por que você está de báfano vermelho? O que você está sonhando, mano? Quando você está de báfano vermelho, é na testa. Você é sonhando? Vai lá no espelho, olha pra cara. Não, vem, levanta daí, vai. Não vou esse colchão lá dentro, sim, tá, amor? Brinca, não. Fala, me mata esses tablantes depois. Vai lá no espelho pra cara, ali tem um espelho, né, ó. Ah, não, velho. Tem um espelho. Tô dragos aqui, não, hein. Olha, limpa na cobertão, te rebiam. Olha o rapaz de graça e morgueiro. Nossa, é louco. O que tem mais na beca? Olha, 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 esses coisas que você quer assistir. Tá meio esquisito. Tá meio esquisito, não tá? Menino deitou de batom e sapato de falso. Você achou que você era biscate? Olha, olha, olha. Olha aqui, Vim. Gracinha. Olha, olha. Tá com a sua irmã. Olha. Olha, olha. Fazer chucha, te amo. Te amo. Te amo. Tchau, tchau. Tchau.